E, ô, você já apresentou alguma coisa na MTV, não? Já, eu fui apresentador do TVZ de verão. A MTV? Eita! Eu falei TVZ, é muito show. Gente! Olha, gente, se eu fosse vocês irem atrás de outro agenciado... Não! Gente, pra quê que eu faço essas coisas, meu Deus? E eu fiquei assim, ó, tentando... Não, ué. Aí, a MTVZ é o TVZ. Como que é? Em chamas? Não. TVZ em chamas. TVZ em chamas. MTVZ. Não, porque o do multichão era esse. TVZ em chamas, não era? Era, sim. TVZ verão em chamas. O meu quadro era em chamas o nome. Mas na MTV você não apresentou nada? Na MTV nada. Nem me chamaram pra ir lá, mas eu ganhei o prêmio. Me ameiro, né? Gente, eu fazia votação todo dia. Ah, do prêmio MTV Miau. Sim, sim. Ganhei o Miau. Esse foi o meu sonho também. Ó, MTV amo vocês. A gente também, a gente não ganhou. Perfeito. Não ganhou? Quem ganhou, o Flow? Pode pá. Pode pá, né? Pode pá, tá ligado? Maiores e melhores as horas que eu tô fazendo. Não, brincando. Tá fazendo uma banca aqui? A gente... A gente falou que... Eles também falaram. Eles falaram, a gente vai ficar feliz. A gente ou se vocês ganharem. A gente falou também. Mas a gente não ficou. Mas... A gente ficou puta! Puta merda! Não, gente, mas eu imagino. A gente fez mó mutirão. A minha sorte é que... Eu acho que o povo que tava lá, competindo comigo, tinha mais categorias. Era só naquela. Quem que era? Eu acho que tinha o Vitor Fernando. Amo. Aí tinha a... Fernandes, não é Fernandes? Vitor Fernandes, é. Amo. Vitor Fernandes. A de Maravilha. Não conheço. Mas é... A de Maravilha. Não conheço. Tinha... Ah, Pequena Lô. Não sei quem era. Uma galera. E aí você... E aí eu consegui ganhar. Mas eu também pedia todo dia. E a gente, pelo amor de Deus, é 10 segundos do seu dia. E realmente era... Se eu botava 10, aí tipo... Eu só pedia 30 votos. Aí imagina, cada pessoa que vai... Que quer me ver ganhar, em um minuto faz 30 votos. Sim. A gente fez também. Ai, Miga, inclusive a gente tem que fazer um videozinho pras meninas. A gente fez... Eu vi... Da Luísa vocês falaram assim. Ela fez... É, pô, vota aí. A Luísa agora tá igual a... O sapatão. É, vota aí, essa porra. Igual o quê? O sapatão. É, vota aí. Tá bem assim a Luísa, né? Tá assim. Ô, Luísa, pede o porra votar na gente aí no podcast. Ô, Sonsers! Vota aí, porra! E aí, Sonsers? Ah, vota aí. Vota lá eu também, cachorro do ano e pronto. Achei, achei. Ai, cara. Você tá demais, bebe mais, tá bom. Ai, tá bom. Acabou? Nada, acabou. Eu tô bebinha, já tô falando. Tá graçado demais. Ô, olha aqui. Aí a gente pediu, a gente fez grupo no Telegram. A gente fez mutirão de votação. Ah, quem mais que ajudou? Bianca, não foi? Boca Rosa? Boca Rosa fez mutirão. Fez mutirão com a gente em conjunto. No Twitter, hashtag? É. O bacon. O bacon. Levanta a mão. Eu não focava muito no Twitter, eu focava no site, sabia? Não, a gente também, porque o nosso Twitter é ruim. Não, mas não é que é ruim. O Twitter é cheio de frescuros, negócio de Twitter, de votação. A gente vai no site, que é rápido mesmo. Então, a gente... A gente vai se cadastrar, né? Era muito fácil. A gente tentava, é. Só que aí... Ô, velho, a gente fez, hein? A gente ainda mandou agora, essa semana que eu enviei, um prêmio pras três primeiras pessoas que votaram. Fala muito agora. Que votaram. Jura? Ô, teve uma... A menina, um milhão e pouco de votos. A primeira. Gente, tem um fã clube meu, é a Peguchário, eu acho o nome. Ele votava 40 mil vezes todo dia. 40 mil vezes ele mandava pra mim. Se era edição, eu não sei, mas eu acho que não. Não era edição, não. Ele mandava, assim, clicando. É, porque ganhou, né? É. Ué, você ganhou, amor. No último dia, eu lembro que ele votou, acho que, 80 mil. Juro por Deus, o númerozinho lá. Uma pessoa só? Uma pessoa. É hacker. Tomara, então. Nas próximas, já sabe, vem de novo. Como é que é a roupa dele? Apeguchário. Então agora vai ser apego delas. Ó, vem, Lucas Fufado também. Vem.